Funcionários dos Correios de Campinas estão apreensivos com o crescimento de roubos na hora da entrega das encomendas. Só este ano foram nove. O sindicato pede providências. As vendas pela internet atingiram um valor superior a 24 bilhões de reais em 2012. Um crescimento de 29% em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Quem trabalha com vendas online comemora o aumento. Gabriel tem uma loja virtual de jogos e equipamentos eletrônicos. As vendas subiram 40% de 2011 para 2012. Porém, já teve problemas com a entrega. Quatro mercadorias não chegaram ao destino final e o motivo foi roubo ao carro dos Correios. Para tentar garantir uma maior segurança, ele fechou o contrato com uma transportadora. Um cliente tem a opção de escolher a transportadora, que é uma nova opção. Que a transportadora também está sujeita ao roubo, mas eles têm outro tipo de seguro diferente do Correio. Casos de roubos a carros dos Correios têm se tornado cada vez mais comuns. Com o aumento das vendas virtuais, os produtos transportados têm sido de valor mais alto, o que atrai os bandidos. Nós entramos em contato com supervisores das centrais de entrega aqui de Campinas, que não quiseram gravar a entrevista por medo. Mas, conforme apurou a bande, em 2012 foram cerca de 70 casos de roubo na cidade. Este ano já foram nove, ou seja, aproximadamente um a cada três dias. Na última terça-feira, um funcionário que faz entrega foi abordado no Jardim Campos Elíseos. O bandido levou o carro com as encomendas. Depois, o veículo foi encontrado, mas dez mercadorias foram roubadas. Em três bairros da cidade, o carro dos Correios não entra mais. Os moradores têm que retirar a encomenda na agência. O sindicato pede mais segurança para os trabalhadores. Uma primeira providência que a gente estava pedindo era a escolta armada para estar acompanhando as carteiras no dia a dia. E tem uma outra proposta que a gente acredita que é mais viável e a empresa está estudando, seria colocar encomendas guiadas por GPS, rastreadores, no meio das encomendas normais. A direção regional dos Correios informou que a política da empresa prevê medidas de segurança de acordo com o risco apresentado. Disse ainda que há constante preocupação com a integridade dos empregados e dos objetos postais e que mantém parceria com os órgãos de segurança pública para investigar e coibir os assaltos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.